Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês mais um unboxing da nossa Juju Scrapbox. Tenho certeza que vocês vão adorar o tema dessa box. E se você ainda não conhece o que é a Juju Scrapbox, a gente tá deixando aqui na descrição desse vídeo um link que você pode assistir um vídeo completo e entender melhor tudo como é que funciona e como se cadastrar. Aproveita também pra se inscrever aqui no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Vamos lá ver então tudo que vem dentro da box? Gente, tô louca pra mostrar pra vocês tudo que vem dentro dessa caixinha fofa. Vocês recebem em casa, ela vem desse jeitinho aqui. Quando você abre, tem um cheirinho maravilhoso. Esse cheirinho aqui da nossa loja, a gente coloca nas nossas caixinhas. E aqui dentro tá a sua box. Aqui tem sempre um bilhetinho que eu mando pra vocês. E esse mês a gente fez esse bóton muito lindo. Tem esse hello com essa máquina de escrever linda, que faz parte da decoração do tema dessa box. E vamos abrir pra ver tudo que tem dentro. Gente, esse bóton você pode tá colocando na sua necessaire, em várias bolsinhas, mochilas. E também, se você quiser, é só colocar uma fitinha banana aqui. E você consegue colar e usar nos seus projetos de scrap também. Dentro desse saquinho, tem todos os materiais dessa box. Eu adoro esse saco, porque ele é super resistente. Então, você consegue guardar suas folhas de scrap aqui dentro, bem guardadinhas. E vai protegê-las bastante. Eu já já vou falar desses enfeitos aqui menores, que vem nesse saquinho. E eu vou começar mostrando pra vocês as folhas principais. São as folhas maiores. Esse kit eu dividi pra vocês em duas etapas. A gente tem as folhas maiores, e a gente tem essas folhinhas aqui, que são menores, e que você já pode, por exemplo, colocar numa moldura e decorar uma parede. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode também tá montando páginas menores, pra fazer como se fosse um mini álbum. Vou mostrar essas aqui. Tem várias folhas lindas, que é da coleção da Simple Stores, que chama Beautiful. E como eu falei pra vocês, dá pra você usar de duas maneiras. Eu acho que se você escolher algumas dessas, por exemplo, essa, essa... Ai, gente, é uma mais linda que a outra, porque elas tem frente e verso. Você pode fazer um composê numa parede. Então, pensa bem antes de usar no mini álbum ou numa página, se não vale a pena você colocar numa moldurinha, ou simplesmente colocar um washtape prendendo na sua parede. Vou mostrar mais rapidinho, porque tem várias, e todas elas são frente e verso. Além do que a paleta dela é incrível. Bom, além dessas folhinhas todas, que você vai se divertir, eu mandei pra vocês também essa daqui, que ela é uma folha de Cades, cheia de folho. Esses folhos na cor Rose Gold, que tá super em alta, é muito legal. Esse papel, ele é da Kaisercraft, de uma outra coleção, só que a paleta de cores combina muito bem com essa Beautiful da Simple Stores, por isso que eu escolhi pra vocês. Aqui basta você recortar com a tesoura, ou com a sua régua com estilete, pra você ter vários cardzinhos, pra fazer mini álbuns, páginas, e qualquer outra coisa de scrap. Além disso, tem as folhas maiores, que são também de outra coleção, que é uma coleção da My My Design, que se chama In Bloom. E eu fiquei apaixonada por essa coleção, porque ela é toda floral. E eu achei que as flores combinavam muito bem também com a coleção Beautiful. Além do que, ela tem muito geométrico e uma paleta de cores incrível. Cheia desses detalhes em dourado. E pra combinar com todas essas flores, cores e texturas lindas, diferentes desse box, a gente escolheu aqui uma seleção de enfeites pra vocês, que estão divididas em dois saquinhos. Cada saquinho desse foi embalado com o maior carinho pra vocês. A gente fez um carimbinho fofo, que se você quiser, pode aproveitar essa embalagem pra um outro presentinho, se você quiser dar pra alguém. E aqui em cima, a gente fez uma costura muito fofa com a nossa máquina de costura. Aqui nessa tag está explicando um pouquinho dos itens que vêm dentro. Então, se você preferir, pode estar abrindo aqui por trás, com cuidado. Assim você consegue aproveitar o seu saquinho depois também. Aqui você só tira os enfeitinhos, ó. E o seu saquinho tá novinho pra você aproveitar depois também. Nesse primeiro saquinho, eu fiz uma seleção de flores incríveis da Prima Marketing, que vocês vão conseguir usar muito bem com essa paleta de cores. Olha que legal que elas vão ficar. Ó, vou colocar assim, mais pertinho, pra vocês verem junto com os papéis como é que fica lindo. Além disso, tem esse raminho muito fofinho, que você consegue mexer e posicionar da melhor forma que você quiser, porque é um araminho. Pode encher de glitter também, eu adoro tudo brilhando. E esse enfeite, que foi recortado já em chipboard, e aqui ele foi pintado e foi passado também em uma carimbeira pra customizar as laterais. Então, além dessas flores, no outro saquinho vocês vão encontrar mais duas embalagens. Essa daqui, ela tem vários enfeitinhos de MDF e tem também bailarinas personalizadas. Vou começar pelas bailarinas. Olha que maravilhosa! Essa bailarina aqui, ela tem escritos, e essa daqui, ela é no formato de uma flor. Esses MDFs, todos foram cortados a laser. Eles são da marca Kaiser Craft. Olha que graça! É um mais lindo que o outro. Você pode usar assim, nesse tom de madeira, ou se você preferir, pode estar pintando com carimbeira ou com qualquer tipo de tinta também. Quem gosta de fazer técnica de emboss, e quem gosta de encher de glitter, fica maravilhoso esses enfeites. Nesse outro saquinho, a gente tem vários pré-cortados pra que você consiga finalizar os seus enfeites e decorar mais os seus mini-álbuns e páginas. Então, eu vou mostrar aqui, que fica mais fácil assim pra vocês enxergarem eles individualmente. São várias tags, desenhos de folhas, tem também essas com frases, palavras, a borboleta, tudo combinando com a paleta de cores dessa nossa box. E esse papel, gente, é super durinho, super resistente, tá? É muito bom de trabalhar. Além desses enfeites, enviamos também essa cartela de adesivos. Isso aqui é tudo adesivo transparente, que você pode estar colocando pra finalizar a decoração, ou se você preferir também, colocar em cima de fotos. Porque por ele ser transparente, você consegue colocar em cima da foto também. Eu separei aqui pra vocês várias inspirações lindas que eu peguei no Pinterest. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês a fazerem novos lindos projetos com a ajuda dessas inspirações. Depois, não esquece de mostrar pra gente, marcando a gente com a hashtag Juju Scrapbox, todos os projetos lindos que você fez também. E aí, o que você achou da nossa Juju Scrapbox? Você gostou? Se você ainda não é inscrito, corre pra garantir a sua, porque são poucas unidades e acaba rapidinho todos os meses. Você pode adquirir de duas formas. A gente tem o plano mensal, que você vai receber uma única box, pra você experimentar e ver se gosta. E a gente tem também o plano semestral, que você vai receber seis boxes diferentes durante seis meses seguidos na sua casa. Segue a gente também nas nossas redes sociais, que a gente sempre posta várias novidades por lá. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, que é super importante pra gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.